Música Obrigado, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, boa noite Luciano, boa noite Fátima É um prazer, uma honra participar de mais um Criança e Esperança, esse 35º aí Soube, Sérgio, que você contratou assim, chamou uma galera, um time de alto nível Para trazer essas boas notícias para a gente Eu convoquei um time de correspondentes, mega especiais, que são maravilhosos representantes da esperança As crianças, e a gente já vai começar aí pelo Rio de Janeiro, com o Davi Modolo É quem traz a primeira notícia para a gente, fala garoto A nossa colega Amanda Silva, do Rio de Janeiro, traz notícias sobre vacina, com você Amanda Obrigada Cairu, para todos nós que estamos ansiosos para a cura da Covid-19 É muito bom saber que 180 vacinas estão sendo desenvolvidas no mundo E 35 já estão em fase de testes em humanos Agora é só ter mais um pouquinho de paciência, que já já a vacina chega Tomara que seja de gatinha né Sérginho? Mas do jeito que vier, já vai ser muito bom Muito lindo! Aplausos! Aplausos! Muito obrigado aos meus maravilhosos correspondentes Davi, Elisa, Paulo, Luiz, Cairu, Camila e Amanda Sempre bom ter boas notícias né minha gente? Falar de amor e de esperança é tão importante né, nesse momento, tão difícil que a gente está vivendo Então que a esperança seja o nosso motor para lutarmos por dias melhores Porque eles virão E a gente precisa acreditar que dias melhores virão E quando bater uma dúvida, é só a gente lembrar de uma música maravilhosa Que já é um hino, a cara do povo brasileiro Fala meu amigo Xande Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar E aí é que a gente não pode deixar de sonhar A vida precisa aprender Se colhe tem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Tem que ter sua cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa vida de estrelas e morra Mas não acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar E aí é que a cabeça, mete o pé e vai na fé Quando a gente não pode deixar de ser embora Só vai acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Ai, me diverti